A Picanha de Ouro ali, a churrascaria Picanha de Ouro, a Avenida Litorã. Qual é a promoção dela hoje aí? Qual é a promoção da Picanha de Ouro? Qual é? Mostra aí. Ah, então... Ah, Picanha de Ouro, olha aí, ó. Fabiano, carne de sol especial com queijo coalho para cinco pessoas. É, cinco dá vinte reais, né? Mostra o VT dela aí, deixa eu ver como é que fica o VT no ar. Deixa eu ver se fica legal, joga lá. Restaurante Picanha de Ouro. Aproveite as promoções. Filé de frango na chapa ou na brasa para até três pessoas por apenas vinte e nove e noventa. Churrasco misto, picanha suína, filé mignon para mediana ou filé de peixe na chapa para até três pessoas por apenas trinta e nove e noventa. Carne de sol especial com queijo coalho para até cinco pessoas, noventa e nove e noventa. Restaurante Picanha de Ouro, o sabor inconfundível da ilha. Avenida Litorânea, ligue nove nove meia zero quatro quatro dois zero oito. Olha, realmente o povo de São Bento está de parabéns hoje, né? São Bento está completando cento e onze anos hoje. Que é campus lá de São Bento. E ontem foi Chapadinha, né? Que completou setenta e oito anos Chapadinha. Setenta e oito anos lá de Chapadinha. Ontem mandaram muitas mensagens aqui para a gente, né não? Olha, cadê o Pátio Norte? Mostra aí. Vamos ver, vamos ver o Pátio Norte. Um dia mais. Ah, o que vai ter quatro de abril, Joel? Ah, cinco. Ah, Joel, mas stop, please. Quatro de abril das dezenove e trinta às vinte e uma e trinta na Prata de Alimentação. Um dia mais para celebrar. Viu como o Pátio Norte, o shopping da moda, está na moda, né, Parmênio? Grande Parmênio. Minha amiga Daniela, que é a diretora-geral do nosso Pátio Norte, né? Fazendo sucesso o Pátio Norte. Olha, fogos e revestimentos acústicos e paredes, Drawer. Sabe onde é que tem? Na reveste. Lançamento, telha de PVC ecológica. Vê a telha linda que o Paulo está mostrando. Olha a telha como é linda de PVC ecológica. Olha na reveste. Só tem na reveste aí, ó. Forro de PVC madeirado, piso vinícolos, acústico madeirado e tudo para o seu marcineiro. Essa é uma casa que eu bato palma. Olha como fica a sua casa. Você chega na reveste, só um showroom que você é da reveste e você fica feliz da vida, né, Paulo? Paulo, meu amigo, é Dilson, né? Fica na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Muito linda essa loja. Fantástica a nossa reveste. Sensacional. Falo com a boca cheia de reveste, né? De revestimento. Madeiras e construção. Eu quero também mandar um abraço aí para a galera. Deixa eu ver de onde. Da China House, que está ligada. Ah, o Lebaron? Então mostra aí, ó. Preços especiais, 69 suítes temáticas. Está vendo aí? Cara, olha aí, ó. Suítes viegas. Suítes cinema. Suítes camping. Suítes aeroporto. Põe-se com o Boeing que você deixa. Paulo, estou lhe devendo uma visita aí. Vou aí, viu, Paulo? Pode me aguardar. Eu quero também mandar um grande abraço. Assina... A galera da China House, está ligado, né? Ah, está aí a China House, hein, rapaz? Os Combros Maravilhosos do Gilson, meu amigo Carvalho Neto, né? 3, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 5, 3, 2, 2, 6, 11, 0, 9. Sucesso. Olha, a minha amiga Ariana, a minha amiga Ariana, ela abriu uma outra loja com o Ayrton lá no Rio Anil. Nós mostramos aqui, fizemos até o ao vivo com o Deixa Rolá da Paulinha Lobão na FM. E ela realmente tem várias promoções. Vem aí uma promoção para o Dia das Mães, ó. Por exemplo, ali tem feriado. Não. Ah, não, isso foi um feriado que já passou, não funcionou. Tudo bem, já passou. Vamos lá. Promoção de taxistas, ó. Esse é o quê? É o Instagram dela, é? Hein? É o Instagram da cena. Mulher no volante, ó. Charme constante. Seu carro quebrou, ligue para a cena que mandaremos buscar. Está vendo aí, ó? E vem uma promoção para a mamãe que as mulheres gostam de curtir as coisas lindas que a cena tem, né, não é, Ariana? E a minha amiga Luciana, todo mundo ligadinho com o Zé Cirilo aí na nossa... Fazendinha da Raposa, um pedacinho do céu na terra. Olha, nós vamos mostrar para vocês aqui o salão de convenção fantástico. Quem que vem, quem que vem sexta-feira aqui, quem é? Ah, vem falar sobre a Fazendinha. Temos auditório para 200 e 500 pessoas. Vamos chamar o transacionante, vamos lá? Você quer transacionar? Você quer transacionar, quer? Hein? Ah, você quer transacionar? Então, enquanto você... Ah, então joga no ar. Vamos lá, joga no ar. Vamos lá. Chile abre a feira do ar. Além de exibições de aviões e acrobacia, novidades da indústria. Veja na TV o que está acontecendo no mundo para você ver. Joga no ar, vamos lá. O caça americano USF-22 Raptor, considerado o bombardeiro mais poderoso do mundo, tem presença confirmada. Assim como o A350-XWB da Airbus, o avião de passageiros mais moderno do mundo. Os dois podem ser vistos na 19ª edição da Feira Internacional do Ar e do Espaço, a FIDAI, que começa nesta terça-feira em Santiago. A maior exposição aérea da América Latina é realizada a cada dois anos na capital chilena e na última edição gerou intercâmbios comerciais de mais de 2 bilhões de dólares. Duplicamos a apresentação dos países asiáticos aqui. Portanto, damos uma oportunidade ao mercado regional, que pode se informar sobre o que está sendo feito do outro lado do mundo, comparar sistemas ocidentais, orientais, desse continente e do outro, e realmente avaliar suas futuras compras ou projetos. Até a próxima sexta, a Feira Internacional tem como foco a exposição comercial. No final de semana, milhares de curiosos vão poder assistir à exibição de aviões com manobras arriscadas da Esquadrilha de Alta Acrobacia da Força Aérea do Chile, além de saltos de paraquedistas e outras atrações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho